Estamos de volta na ação e dessa vez no bonde das publicações no PEC sobre o comando de César Lotufo e Daniel Oliveira para uma conversa sobre livros de estudos sobre quadrinhos e mais uma comemoração do Dia do Quadrinho Nacional. Os livros, vamos falar dos livros então, Daniel, são duas referências bibliográficas importantes, sobretudo para educadores e professores que utilizam a ferramenta Quadrinhos em Sala de Aula. As publicações referem-se no título O Saber em Quadrinhos, Pesquisa, Práticas e Produção de Conhecimento. Então são duas obras de referência organizadas pelo professor Nataniel Gomes e pela professora Sabrina Bresi. Os conteúdos registrados nas referidas obras resultam de apresentações de pesquisadores que atuam em território nacional e isso foi discutido no Sexto Fórum Nacional de Pesquisadores em Arte Sequencial. Então foi o Fórum da ASPAS. Esse foi realizado em novembro de 2022, em modo online, através da parceria da ASPAS, conforme nós dissemos, Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial, com o nosso amado NUPEC, Núcleo de Pesquisa e Quadrinhos, da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. São diversos olhares sobre o tema, através de pesquisas realizadas em várias universidades do Brasil. O volume 1 apresenta de forma direta os trabalhos realizados nesse fórum de novembro de 2022. Já o volume 2 apresenta relações entre os aspectos teóricos do mundo dos quadrinhos em associação com relatos sobre práticas de ensino e criação. Vamos ao nosso top literário. Transdisciplinaridade e diversidade temática. O lançamento das obras aconteceu no dia 30 de janeiro de 2024. A data 30 de janeiro refere-se ao dia do quadrinho nacional. Vamos falar disso já já. E o mesmo foi exibido no canal YouTube da ASPAS, às 19 horas no horário de Brasília. E o download dos livros, dá uma atenção galera, o download dos livros está disponível gratuitamente. E já que citamos o dia do quadrinho nacional, bora revisitá-lo. Essa importante data festiva para o mundo dos quadrinhos em terra Brasília já foi apresentada algumas vezes aqui no canal. O nosso grupo Epifania Digital TV Cachão Bronx, em parceria com o canal no PEC TV, já comemorou muito o 30 de janeiro, dia do quadrinho nacional. Dessa data, em 1869, 1869, o italiano radicado no Brasil, Ângelo Agostini, que vivia na corte do imperador Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, lançou a sua obra quadrinizada As Aventuras de Inhoquim. A obra do Ângelo Agostini, a obra em quadrinhos, trata dos relatos de um jovem caipira de 20 anos sobre a vida na corte do imperador. Lembramos que a famosa HQ Yellow Kid, de autoria de Outcout, só foi publicada, só seria publicada, em 1895 e 1896, lá nos Estados Unidos. Então, sempre os norte-americanos querendo o pioneirismo das coisas. Eles dizem que a primeira história em quadrinhos do mundo é Yellow Kid. E, na verdade, não. As Aventuras de Inhoquim, aqui no Brasil, Remember Santos Dumont e os Irmãos Wright, e a disputa pela invenção do avião, que, afinal de contas, é do Brasil! Salve o cavão morrendo! Mais um clichê. Vale lembrar que a revista Nona Arte, da Escola de Comunicações e Artes, lançou um artigo muito elogiado em 26 de janeiro de 2022, de autoria dos professores César Lotufo, André Esmarra, Luciano Filizola e Nathaniel Gomes, intitulado As Aventuras de Inhoquim, o Marco Histórico dos Quadrinhos. Nós já apresentamos essa matéria no canal, inclusive, na época do lançamento. Dizemos que, a partir de 1984, 1984, seria instituído o Dia do Quadrinho Nacional, nessa data de 30 de janeiro, através da Associação dos Quadrinistas e Cartunistas do Estado de São Paulo, AQC SP, em homenagem a esse trabalho pioneiro do jornalista, repórter e pintor caricaturista, Ângelo Agostini, um ítalo brasileiro que atuou como um importante militante político, através de sua laboriosa obra editorial na imprensa brasileira da época. Uau! Já havíamos falado isso também com mais detalhes. Só um lembrete. Aproveitamos para homenagear uma querida amiga, uma assessora acadêmica com quem trabalhamos no ensino universitário. é a nossa querida mesmo, queridíssima amiga, Dirce Lunardelli, que sempre parabeniza a galera que atua no mundo dos quadrinhos no 30 de janeiro. E o mais importante, a Dirce sempre acreditou no nosso potencial e no nosso trabalho aqui no canal. Estou até emocionado. Fiquei emocionado. Então, queridas pessoas amigas, gostaram dessa apresentação? Então curto. Comentem e divulguem o nosso trabalho em suas redes sociais. Lembramos que essas matérias sobre educação em quadrinhos, vocês só assistem nesse melhor canal acadêmico do YouTube. e também no Facebook, no Instagram e no TikTok. Hora de dar tchau, Daniel. Hora de dar tchau. Eu lembro de outro programa de televisão, um desenho em março. É hora de dar tchau. Olha a Teletubes. Hora de dar tchau, Daniel. Mas hoje faremos duas homenagens ao final. Uma homenagem para o imortal Ângelo Agostini, que viveu entre os anos de 1843 e 1910. E outra homenagem para a nossa querida amiga Dircilu Nardelli, que acredita e apoia o trabalho da super equipe da TV no PEC. Então, aplausos para Ângelo Agostini e para Dir. E a Yuko e ameloagostini e e e e e e e Tchau, tchau.